A UNES veio da preocupação nossa com mudança climática e com a floresta amazônica. A floresta amazônica é o grande pulmão do mundo, todo mundo sabe disso, e nosso receio é de o mundo e nós, brasileiros, não estarmos conseguindo cuidar dessa floresta, desse pulmão da devida forma. A história de Aruanas é a história de três amigas de infância que depois de fazerem uma ação e salvarem um parque, o Parque Maria Sílvia, elas resolvem, na vida adulta, abrir uma ONG para proteger o meio ambiente. O personagem da série se chama Verônica, ela é uma advogada, e ela faz uma coisa chamada Advocacy, que é um lobby, que a gente chama que é o lobby do bem, porque ela vai, ela trabalha para uma causa, não para o mercado. Do mesmo jeito que a gente sempre viu séries incríveis que se passam em hospitais, escritório de advocacia, delegacia de polícia, a gente resolveu fazer a nossa série se passando dentro de uma ONG ambiental. uma série de ficção, a gente consegue atingir muita gente, né? Eu acho que a gente vai conseguir, o nosso gol, assim, além de conseguir atingir muita gente, que é conseguir tocar muita gente, conseguir que as pessoas se conscientizem e que ajam também, sabe? E que virem junto com a gente, com as quatro Aruanas, também que virem sentinelas da natureza, sabe? Que a gente consiga agrupar um número maior de pessoas para tomar conta do meio ambiente e de maneira consciente. E nada tem a ver com falta de progresso, a gente quer um progresso também, mas tem um progresso consciente para que essa terra dure de uma maneira absolutamente sustentável e próspera para todos nós e para quem vem depois da gente, né? Quando a gente está falando de clima, quando a gente está falando de emergência climática e o quanto que a gente está poluindo nosso solo, nosso oceano e nosso ar, a gente sentiu que um documentário não ia dar conta, porque ele fala um pouco com as pessoas que já têm essa sede de conhecimento. A gente sentiu que a gente precisava falar com um público diferente, a gente precisava fazer uma ficção e falar com as pessoas através do coração e através principalmente do entretenimento. Você chegar na casa das pessoas, chegar em todos os lugares de uma maneira mais leve e não ficar dizendo o que precisa ser feito de forma natural, leve e gostosa, você acaba entendendo a dimensão da importância daquele assunto tão urgente que é cuidar da floresta. Eu achava que eu era uma pessoa consciente e aí a série me fez ver claramente que consciência sem ação não serve para nada. Se a gente quiser que as florestas continuem vivas e que vai garantir a nossa geração e as próximas gerações, não basta a gente ter consciência, a gente tem que agir. E a ação está nos pequenos atos, prestar atenção em tudo como a gente foi educado errado e tudo como a gente pode se reeducar e educar as próximas gerações. Eu acho genial. E uma coisa que ela falou que, como é uma das pautas dela, é claro, se ela é presidente da Assembleia, não tem como ela defender se a casa continua fazendo uso. Então, por mais que seja mais difícil, que tenha burocracias e tal, ela conseguir implementar isso, é justamente sobre isso que a gente está falando, sabe? Não basta conscientizar. Você tem que agir. E aí E aí E aí